Na vida espiritual também, todos caminhamos para uma velhice espiritual, para um processo de amadurecimento espiritual. Mas aí diz Jesus, não a velhice da terra, do corpo físico, que é uma velhice de perda de vigor, não. Você tem mais vigor, mais potência, mas aquilo tudo está a serviço de um coração, de uma mente absolutamente amadurecida, amorosa, sábia. Experiência mesmo. Experiência. Experiência. Mas nós gostaríamos aqui de tratar dessa questão. Então, se todos caminhamos para uma situação de experiência, como essa experiência pode ser conquistada? E a primeira resposta, a mais simples... E a primeira resposta, a mais simples... E aí